Você na sala de aula estudando, entra um aluno do nono ano, fala, pode resolver essa questão para mim? E pergunta, tio, você consegue dizer se A ou B? Bate dúvidas, jamais, olha para o aluno do nono ano e fala, vem cá, vou resolver agora, mesmo sem saber se vai dar bom, tem que ter confiança e parte para cima. E já te peço, inscreva-se no canal caso não seja inscrito, se inscreve aí, valeu? Vem? Ah, valeu. E agora vem para a resolução da questão. Vamos nessa, olhei para cá, olhei que posso botar na base 2, está na base 3, posso botar na base 3, olha para o aluno do nono ano, ele é assim, olha, arregalado como quem diz, o que você vai fazer? Você não pode errar, você tem que conduzir a questão até o final de forma correta. Olha para cá, eu já faria o seguinte, vou focar no parênteses e unir essas bases 2, como 2 elevado a 25, 8, eu vou enxergar como 2 ao cubo, que 8 é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 2 ao cubo, e ganha o parênteses elevado a 12, fatorou 8, ele ganha o parênteses elevado a 12, e aqui você faz o produto. Sandro, mentira, te digo verdade, fica 3 vezes 12, aqui fica 36. E vou reescrever, falo, aluno do nono, dá uma olhada aqui, 2 elevado a 25, vezes 2 elevado a 36, ele, ah, entendi, elevado a 100, vezes 3 elevado a 150, parênteses, 40, logo multiplico, 15 vezes 4, 60, com dois zeros, está aqui, 6 mil, 3 elevado a 6 mil, vezes 9, vou passar para a base 3, falo, friends do nono, se liga, pegou 9, fatorou, ficou 3 ao quadrado, fatorando 9, sendo ele base, ele ganha o parênteses, elevado a 50, e tendo o parênteses, eu multiplico o expoente, ele, ah, e eu continuo, 3 elevado a 100, 2 vezes 50, 100, sobre 4 ao quadrado, mesmo processo, 2 ao quadrado, ao quadrado, multipliquei, ficou 2 elevado a 4, vezes 81, fatorei, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, 3 elevado a 4, aqui elevado a 1525. Olho para ele e falo, tá entendendo ele? Sem piscar, né, desesperado, tô sim, tô sim, com quem diz, continua, mestre. Fui, multipliquei, multipliquei, ficou o quê? 2 elevado a 25 vezes 100, 2.500, vezes 2 elevado a 36 vezes 100. Curio, ó, ele do nono ano fala, eu não poderia antes juntar aqui os parênteses, produtos de mesma base, repetir a base, somar os expoentes, eu falo, muito bem, você está atento e agregou valor na questão, já deixa o like aí, ele toma o like, deu o like, deu o like, boa, e aí vem, ó, produtos de mesma base, repete a base, soma os expoentes, 25 mais 36, e Sandro, deu bom, deu sim, 61, dando aqui, 2 elevado a 61, vezes 100, vezes produtos de mesma base, faz o quê? Ele repete a base, soma os expoentes, isso aí, sobre... Aqui, friends, o que eu vou fazer? Viu, pegando a caneta preta, comenta, sinal que está vendo até o final, obrigado, hein, 2 vezes 3, elevado a 4, aqui, ó, elevado a 1525, que, Sandro, verdade, é o mesmo expoente nos dois, posso fazer isso? Óbvio, 4 vezes 1525 dá 6100, mentira, eu te digo verdade, ficou 2 elevado a 6100, vezes 3 elevado a 6100, e aí já deu bom, por quê? Porque aqui, 61 vezes 100, 6100, simplifiquei, deu 1, 3100 elevado a 6100, sobre 3000 elevado a 6100, valores iguais, simplifiquei, deu 1 e falo, friends, aí, let it in, pode ir. É isso, friends, conto com você compartilhando o vídeo, e se prepara que está começando a turma ESA de 11 de maio, link na bio, tamo junto, rumo ao topo, dá o print, o quadro é seu, valeu!